Primeiro Deus, segura a família e acerta a igreja. Não é que nós fazemos isso, não é que nós apresentamos a obra de Deus, mas primeiro é o Senhor, porque se não tivermos Deus na nossa família como centro de adoração na nossa casa, vai tudo curado abaixo. Então essa é a escada. Primeiro Deus, segura a família e acerta a igreja. Por quê, Tiago? Porque o homem, como Deus, não cura da sua casa, não terá cuidado nas coisas de Deus. Aleluia, é verdade. Se o homem cuidar da tua família, como ele vai cuidar de todas as coisas perfeitos. É verdade, Pai. Mas o primeiro ministério da tua vida é a sua família. Aleluia. Sabe onde começa? Nos primeiros momentos de adoração de louvor, é lá na sua casa, então você começa a arrumar, hoje tem tudo, família. Vamos para a casa de Deus, porque nós vamos adorar ao Senhor. Deus tem sido bom para a minha casa, Deus tem sido bom para os meus filhos, Deus tem sido bom, não tem deixado contar a data da mulher. Vamos para a casa de Deus, e a adoração começa na dentro da tua casa. E a adoração continua aqui, e se o Senhor nos arrebatar hoje, a nossa louvor é a nossa adoração, não demorar, não tem as canções. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Obrigado.